A Prefeitura de Vitória apresentou o edital para a reurbanização da Curva da Jurema, com investimento de 5 milhões de reais. A previsão das obras concluídas está para o segundo semestre de 2023. O lançamento do projeto foi feito pelo prefeito Lorenzo Pasolini e toda a equipe de governo na manhã desta quarta-feira. Pasolini fala da importância de um projeto que visa a ordem e o turismo da cidade. É uma obra importante, nós vamos requalificar o espaço, o equipamento público da cidade. A Curva da Jurema é frequentada por toda a sociedade de Vitória e por turistas. Um local que atrai muitas famílias no final de semana, que tem um entretenimento muito forte, que tem uma cultura muito forte e que nós vamos requalificá-los. Reconstruir toda a área da Curva da Jurema certamente será um legado para a cidade que vai atrair turistas, vai atrair renda, vai gerar emprego e principalmente vai ser um local de contemplação. É mais um cartão postal que nós vamos entregar à cidade de Vitória. O projeto faz parte do Plano Vitória, que contempla um pacote de R$ 1 bilhão em investimentos até 2024. O secretário de Desenvolvimento da Cidade de Habitação, Marcelo Oliveira, explica como será feita essa reurbanização do polo gastronômico da Curva da Jurema. Toda a parte de iluminação será subterrânea, com balizadores de proteção para o pedestre, fazendo a divisão entre o calçadão e a parte de pista de rolagem dos veículos. Essa pista onde os veículos passam hoje, ela será alterada o seu fluxo, será colocado um piso intertravado elevado, na mesma altura da calçada e do calçadão, mas com uma redução de velocidade. Nessa área mais próxima do calçadão, será garantido os estacionamentos para idosos, portadores de deficiências e cargas e descargas. E o bolsão de estacionamento hoje da Curva da Jurema será reorganizado e remodelado, trazendo mais segurança. Será também nessa parte desse bolsão, feita uma área de convivência, tanto com árvores, como pergolados, como com bancos, para que as pessoas possam ter uma nova área de convivência, de lazer e de deterimento. Além disso, será instalado também no local câmaras de segurança, que serão monitoradas diuturnamente, 24 horas, pelo município, assim tentando inibir qualquer prática ilegal, tanto criminosa quanto de desordem pública. Além disso, o calçadão será largado, nós ganharemos uma faixa maior de calçadão e será colocado um piso com uma qualificação melhorada, garantindo uma maior durabilidade e também uma maior beleza daquela região. Com relação aos quiosques, o prefeito garantiu que o contrato vigente será respeitado. Vamos respeitar todos os contratos, isso é importante, mas eles terão um local absolutamente requalificado, ou seja, nós vamos integrar a Curva da Jurema, a praça recente que o município recebeu, o espaço cultural que foi cedido ao município de Vitória, isso tudo vai estar integrado junto e fazendo um ambiente extremamente saudável para toda a cidade. Para mais informações, acesse nosso site, movenews.com.br